Oi, molecas, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo rapidinho pra vocês, um vídeo no escuro, porque quem acompanha a gente no stories vai ver que nesse dia em que esse vídeo foi gravado com a boa luz e nós ficamos no escuro e só o que a gente achou pra fazer foi gravar um vídeo aqui no meu banheiro, o vídeo tá aqui, ó, não apareceu. Mas foi o que a gente achou pra gravar pra vocês hoje, até falei no stories desse dia que eu ia gravar esse vídeo pra vocês. E aqui, ó, né, o vídeo da mágica do frasquinho, tá bom? Isso aqui é um frasquinho de spray. Eu escolhi esse aqui que era um protetor térmico da Churrasco, que a Vivi também tem, ó, e agora eu vou fazer um pra Vivi. O meu tá quase acabando, mas eu não vou fazer ainda não. Vou fazer um pra Vivi. E a gente vai usar o quê? É muito simples, muito, muito. Sorofisiológico, tá? Qualquer marca de sorofisiológico e Bebantol Derma, que é aquele líquido, tá bom? Então, é uma coisa super simples, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito legal que eu trouxe pra vocês, que eu já tô usando faz uns dois meses. Quem conhece pessoalmente sabe que eu tenho a pele super manchada, a minha pele era bem oleosa e eu tô conseguindo controlar a oleosidade da minha pele com isso, tá? Porque assim, o sorofisiológico, ele é altamente hidratante e o Bebantol também tem ação super hidratante. E a pele oleosa, ela é causada pela falta de hidratação da pele, né? A pele compensa a falta de água, né? A falta de hidratação com óleo, tá? Então a pele fica oleosa. O que que eu senti depois de uns três meses usando essa bruminha que nós vamos fazer? Eu senti que a minha pele ficou menos oleosa, mais hidratada. Às vezes eu acordo lá e já passo assim, ó, a mão, depois que eu passo ele, ela fica meio até que é veludada, fica bem hidratada, sabe aquela coisa que você não sente puxando, assim, aquela coisa? E eu uso às vezes só ele, às vezes eu vou dormir, lavo o rosto, passo marromicelar e uso só ele. E eu tô achando que tá funcionando super bem pra mim. Às vezes quando você, mesmo passando filtro solar, você sai na rua, sente que a pele fica meio queimadinha, você pode usar também. Eu uso várias vezes no dia, mesmo por cima da maquiagem, se a maquiagem for uma maquiagem de boa fixação, maquiagem que não seja lavável, seja provadável, você consegue usar por cima da maquiagem, eu uso por cima do celular, eu uso de várias formas. Mas aí depois eu vou fazer pra vocês uma seleção dos produtos faciais e o que que eu acho que é um deles, produtos baratinhos que eu uso que eu não uso nada muito caro não, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Então aqui, ó, esse frasquinho, ele tem aproximadamente 250ml, tá? Então nós vamos encher ele com soro. Vou fazer logo 250ml pra Vivi, pra ela ter bastante, que eu sei que ela é a louca e ela vai querer usar tudo. Então você vai encher esse frasquinho aqui com soro. Aí, ó, eu vou deixar uma bordinha. Tá vendo aqui que tá meio escuro, mas vai dar pra vocês verem, ó. Tá aqui assim, deixei uma bordinha. Isso aqui é mais legal ainda se você tiver uma geladeira perto aí de você. Eu já falei, meu marido, eu quero aquelas geladeirinhas de gelar refrigerante, aquelas bem pequenininhas pra deixar aqui no banheiro. Aí, ó, o bebantol, eu vou pôr uma tampinha bem cheinha, porque é 250ml. Quando eu faço aquele frasquinho de 100ml de soro, aí eu ponho meia tampinha. E é isso aí, meu povo, minha gente. A receita original, que eu vi, ela tinha uns outros componentes, eu já vou falar pra você a respeito deles que você pode colocar, tá bom? Ó, tá pronto. Agora é só colocar. Vou falar mais pra vocês sobre os outros componentes que você pode colocar aqui dentro. Então, como eu tava falando pra vocês, aqui, ó, a gente vai ter o soro e o bebantol. Eu uso direto no meu rosto, uso de manhã, depois que eu lavo o rosto. Aí eu passo ele, eu passo pro doutor solar, passo creme. Durante o dia, se eu senti que, se eu tivesse maquiagem, eu uso muitas vezes durante o dia, porque eu uso muito secador, fico muito na luz, então ele me ajuda bastante. E à noite também, passo no montão e deixo secar, deixo lá. O ideal seja que essa válvula seja bem pulverizante, que eu vou mostrar pra vocês aqui com mais sal. Ó, não sei se dá pra ver. Ó, ela abre bem, tá vendo? Ela é bem, ó, eu uso direto no rosto e fica super bom. Então, é ideal que ela seja bem pulverizante. Se ela for aquela que é muito direcionada, vai dar uns tapas na sua cara, então não vai funcionar. Então, é legal que seja bem pulverizante, mesmo que pequenininho, mas que seja bem, que sai bem, né, Vi? Tipo uma bruma mesmo, tá? Então, a gente colocou o bebantol e colocou o soro fisiológico. A receita original que eu vi, eu não me lembro, é onde eu vi várias receitas dessa brumazinha, que eles chamam de bruma do Ivo Pitangui. Fala pra você colocar aditil. Aditil é uma vitamina D, ela é em óleo, tá? Geralmente pra bebezinho, né, Vi? Pra mulher grávida, não é isso? É pra bebezinho. É pra beber. É, né? Até algum ano de idade, tem que tomar todos os dias uma gota. Todo mundo que tem filho sabe disso aí, né? Eu não sei o quanto eu vi. Aí, fala pra você colocar o aditil. Por que que eu não coloquei aditil? Primeiro, porque a primeira vez que eu fui fazer, eu não achei aditil em nenhuma farmácia. Eu procurei umas três ou quatro farmácias e tava em falta, eu não achei. Então, aí eu não coloquei. E depois eu fui pesquisar sobre o aditil. Algumas pessoas dizem que o aditil é muito bom pra pele, realmente. E outras pessoas dizem que o aditil, ele tem as moléculas muito grandes e que por ser um produto pra ser absorvido pelo organismo, pelo estômago e intestino, ele não vai fazer efeito nenhum na pele. Então, como eu já fiz várias vezes e não me fez falta o aditil, eu não coloquei e não coloco. Mas você até pode colocar. Então, dá uma pesquisada aí sobre o aditil. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma receita diferente, coloca aqui embaixo pra mim, que eu vou gostar de experimentar, tá bom? Tem pessoas também que colocam vitamina C. Eu penso que a vitamina C pode ser um pouco perigosa, porque vitamina C pode manchar o rosto, dependendo da forma como você usa. Então, eu não coloco. Eu acho que são duas coisas inofensivas, tanto o Bepantol quanto o soro fisiológico, e por isso são muito legais pra pele. E pra mim tem sido muito bom. Equilibrou bastante a minha pele. O meu problema hoje com a minha pele são as manchas, mas eu já tô correndo atrás pra ver alguma coisa que eu consiga tirar essas manchas. Até os 30 anos de idade eu não fazia nada pra pele. Agora que eu tô começando, agora que eu tô com 32. Eu tô começando a cuidar um pouco mais da minha pele. Então, por isso eu uso essa bruma várias vezes. Agora a Viva vai começar a usar, depois vocês vão acompanhando a gente aí no Stories, no Instagram, até no Face, nos vídeos. Ela provavelmente vai falar com isso, ela não faz ela apanhar, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês tiverem alguma outra receita, vocês podem postar aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui nesse cantinho, deixa eu ver, nesse, nesse cantinho aqui, ó. Se inscreve, ativa o sininho, coloca aí que você gostou. Se você não gostou, você não coloca assim, tá bom? Põe assim, fica mais legal. E, o que mais? Se inscreve no Instagram, segue a gente. Posso falar? Pode. Lembrando, gente, que eu vou deixar, ou eu posso deixar aí na descrição, que tem um outro vídeo falando de beleza com receitinhas caseiras aqui no canal, tá? Vocês podem ligar um vídeo no outro e tirar bastante proveito. Isso, tem várias receitinhas, agora a gente tá com várias ideias de receitinhas caseiras pra fácil, porque tanto a Vivi quanto eu, a gente tá se preocupando um pouquinho mais com a pele do rosto. Bom, espero que vocês tenham gostado, pode deixar seu joinha pra nós aí, se inscrever e assistir todos os nossos vídeos, hein, gente? Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia, até mais.